Dizem que não estava bem sem mim Só que as coisas não são tão fáceis assim Vi que não existe amor, só ilusão E agora o que é que eu falo pro meu coração? Pra falar que todos esses anos não foram pra nada Não teve vergonha na cara Você já achou outro cara, isso não me ajuda em nada Como que vai ser pra mim te esquecer? Experimento uma boca na nossa linha cabeça Só da você Nosso amor não vai mudar Nem que passe mil anos, ainda vou te esperar Nosso amor sempre irá existir Eu posso até morrer Mas sempre lembrará de mim Como que vai ser pra mim te esquecer? Experimento uma boca nova Mas a minha cabeça só da você Nosso amor não vai mudar Nem que passe mil anos, ainda vou te esperar Nosso amor sempre irá existir Eu posso até morrer, mas sempre lembrará de mim Nosso amor não vai mudar Nem que passe mil anos, ainda vou te esperar Nosso amor sempre irá existir Eu posso até morrer, mas sempre lembrará de mim Nosso amor não vai mudar Nem que passe mil anos, ainda vou, eu vou te esperar Nosso amor sempre irá existir Eu posso até morrer, mas sempre lembrará de mim Mas sempre lembrará de mim Mas sempre lembrará de mim Nosso amor sempre irá existir Nosso amor não vai mudar Nem que passe mil anos, ainda vou te esperar Nosso amor...